Hora de conhecer em detalhes um dos smartphones mais quentes do momento, o Galaxy S6 Edge, que não só é somente único em suas características, mas também ganhou o título não tão bacana assim de Android mais caro do país. Essas são duas características complementares, já que o produto único geralmente vem com um custo mais alto, e usuários que estão em busca do que há de melhor por aí não estão se importando tanto assim com o preço. Então, vamos ver o que o S6 Edge tem para oferecer. Tanto o Galaxy S6 normal, que a Samsung chama de versão flat, quanto o Galaxy S6 Edge compartilham muitas características, mas o Edge em especial tem algumas diferenças marcantes que valem a pena mencionar. Como o nome sugere, ele tem duas bordas curvas, e não somente uma, como o Galaxy Note Edge. Ele mantém as 5,1 polegadas de tamanho do Galaxy S6 e Galaxy S5, mas traz uma construção radicalmente diferente do que o mercado de smartphones ofereceu até agora. Ele parece quase oco nas mãos, já que pesa somente 132 gramas. A experiência de uso pode ser considerada no mínimo diferente. Um ponto que nos incomodou no S6 Edge é a quantidade de esbarradas acidentais na região curva da tela, mas acreditamos que seja mais uma questão de se acostumar a usá-lo do que propriamente um problema. Depois de muito tempo sendo criticada por utilizar plástico nos seus aparelhos, a Samsung finalmente tomou um posicionamento aqui. As bordas são de metal mesmo, e não plástico pintado como no Galaxy S5, e tanto a região traseira quanto a frontal são de vidro. O resultado é bastante elegante, em especial pela espessura de 7mm, 0,1mm a mais do que o Galaxy S6 Flat. Ainda que, embora seja sexy, o uso de capas de proteção seja praticamente obrigatório aqui. Afinal, você não pretende investir uma grana no S6 Edge e perdê-lo na primeira queda, né? Temos aqui a melhor tela até o momento. Opa, peraí, estamos nos adiantando. Um dos grandes diferenciais dos modelos top de linha da Samsung é que eles trazem o que há de melhor da tecnologia Super AMOLED, ainda mais com a densidade de pixels ridiculamente alta de 577 pontos por polegada quadrada. Ainda que seja um valor pouca coisa maior do que os 565 ppp do Moto Max, que inclusive vem com uma tela AMOLED, a superioridade do S6 Edge é literalmente visível. A resolução Quad HD é distribuída nas 5,1 polegadas de tela, contando também com as curvas laterais. E o resultado é a melhor tela que vimos até o momento. Para que servem as bordas? O Edge tem alguns extras exclusivos em relação ao S6 original, que aproveitam as bordas curvas, como é o caso do relógio noturno, que utiliza somente os pixels da borda. Isso aproveita a capacidade das telas Super AMOLED de ligar pixels individuais. É possível também configurar até 5 contatos telefônicos com cores diferentes, e aí é possível saber quem está ligando mesmo que a tela esteja virada para baixo. Temos também as Strips, que suportam algumas funções como RSS, notificações e alguns apps do Yahoo, para uma visualização rápida. Por enquanto, pelo menos, são poucas funções, ainda sem grande utilidade, para sermos honestos. Além disso, essas funções não necessitam exatamente de uma tela curva para funcionar. Não sabemos se a Samsung irá adicionar novos recursos com o tempo, mas imaginamos que sim, já que o preço dele é para lá de salgado. Depois de muitos rumores, especulações e dúvidas, a Samsung realmente abandonou a versão do seu top de linha com o processador Qualcomm. Temos então o processador próprio da Samsung, o Exynos 7420. Antes de falarmos das especificações, vale lembrar que ele é um dos primeiros processadores arm e colitografia de 14 nanômetros, enquanto concorrentes ainda usam o processo de 20 nanômetros, como é o caso do Snapdragon 810 e 808. O que isso significa no mundo real? Que o Exynos 7420 precisa de menos energia para funcionar e pode operar em temperaturas extremas, mesmo trazendo oito núcleos de processamento. Quatro baseados no Cortex-A53, de economia de energia, e outros quatro baseados no Cortex-A57, de alto desempenho. E os oito podem operar juntos, caso seja necessário. Junte isso com a GPU Mali-T760, também de oito núcleos, e temos um total de 16 cores para o usuário rodar qualquer coisa da Play Store. Sério, qualquer app ou jogo, além de ser capaz de lidar com uma boa quantidade de apps abertos ao mesmo tempo, com seus 3 GB de memória RAM LPDDR4. Em relação ao armazenamento interno, ficamos bastante tristes com o fato de a Samsung ter abandonado o suporte para cartão microSD, mesmo trazendo uma memória interna maior. No Brasil, o usuário pode escolher entre as versões com 32 GB e 64 GB de memória interna. Não há uma versão de 128 GB como acontece no mercado americano. É espaço de sobra? Sim, além de utilizar o padrão UFS 2.0 e não o EMMC 5.0. Isso resulta em uma velocidade excelente na abertura de apps, mas não é uma desculpa para não colocar um slot para cartões microSD. Por ser um top de linha, é óbvio que temos o Android Lollipop de fábrica, com, claro, a interface TouchWiz por cima. Vamos ser sinceros aqui. A velocidade e a estabilidade melhoraram muito, além do sistema operacional ocupar menos espaço na memória interna. E os recursos da TouchWiz são bem bacanas, mas o visual continua meio velho. E bem que a Samsung poderia melhorar o teclado padrão, né? A Samsung sempre teve uma boa fama de câmeras nos seus tops de linha, e o S6 Edge está aí para mantê-la. A câmera traseira vem com os mesmos 16 megapixels do Galaxy Note 4 e sensor IMX240 da Sony, mas com uma abertura maior de 1.9, com excelentes resultados em fotos noturnas. Não conseguimos tirar uma foto ruim com ele, que tem estabilização ótica de imagem, HDR, modo noturno de respeito e um excelente software de pós-processamento de imagem. Não gosta do automático? Pois bem, há o modo Pro, que permite uma boa quantidade de controles manuais para os mais puristas. Os vídeos também não ficam para trás, suportam HDR e formatos que vão desde o 4K até o 1080p a 60 frames por segundo e slow motion 720p a 120 frames por segundo. Essa qualidade é batida somente pelo Galaxy Note 4 por uma pequena margem. A câmera frontal é outro destaque, ela tem 5 megapixels, abertura 1.9, HDR e é capaz de gravar vídeos em Quad HD, a resolução nativa da tela, com altíssima qualidade mesmo em situações de baixa luz e é capaz de suportar chamadas de vídeo de excelente qualidade. E dá-lhe extras aqui, o Galaxy S6 Edge tem tudo o que há de melhor de conectividade sem fios e extras, suportando 4G LPE, óbvio, GPS com A-GPS, GLONASS e Beidou, Bluetooth 4.1 LE com A2DP e suporte a AptX, Wi-Fi Dual Band nos padrões A, B, G, N e AC com Wi-Fi Direct e roteador, DLNA, infravermelho, NFC com suporte ao Samsung Pay e segurança de nível empresarial, o KNOX, suporte a carregamento sem fios nos padrões Qi e PMA, sensor de batimentos cardíacos integrado com o S-Health, sensor de impressões digitais melhorado no botão Home e microfone dedicado para cancelamento de ruídos durante ligações. Uma alícia e tanto, mas que peca por não trazer rádio FM, nem suporte a televisão digital, infelizmente, assim como a ausência de uma proteção contra água e poeira e o fato de a conexão micro USB ter regredido para a versão 2.0, ainda que isso não faça grande diferença no mundo real. Um ponto que vale a pena mencionar é que a qualidade do áudio do Galaxy S6 é uma das melhores que vimos. A caixa de som localizada na parte traseira tem uma qualidade, diríamos, até surpreendente, apesar de não ser estéreo, e o drive de som nos fones de ouvido é excelente. A Samsung realmente melhorou a qualidade dos fones inclusos na embalagem, mas você precisará de um fone de alta definição para aproveitar toda a qualidade de som que o S6 pode proporcionar. E acreditem, vale a pena! Por fim, temos a bateria. Pois é, ela diminuiu em relação ao Galaxy S5 em favor de um design mais fino, agora com 2.600 mAh, a mesma capacidade do Galaxy S4. Além disso, ela não é mais removível, mas a autonomia permaneceu praticamente a mesma. Isso acontece tanto pelo fato do processador da Samsung ser mais econômico, quanto pelo fato de um Android de fábrica ser o Lollipop e o sistema de gerenciamento de energia ser mais eficiente. Você ainda precisará carregá-lo todos os dias, ponto que ele perde tanto do Xperia Z3 quanto do Moto Max. Mas não deixa de ser impressionante o baixíssimo consumo de energia com a tela desligada. O Galaxy S6 suporta carregamento rápido nos padrões Qi e PMA, fornecendo até 4 horas de uso com 10 minutos de carga, que é essencialmente o que o Moto Max oferece, 6 horas de uso com 15 minutos de carga. Não é surpresa para ninguém que o Galaxy S6 Edge custa uma fortuna. A versão de 32 GB sai pela bagatela de R$ 3.799, e a de 64 GB sai por R$ 4.299, o que é caro mesmo para os padrões de preço do iPhone 6. Basta considerar que o S6 Edge de 64 GB custa exatamente o mesmo preço do iPhone 6 de 128 GB. A Samsung sabe que ele é caro. É óbvio que sabe, assim como também não pretende posicionar o S6 Edge em uma luta com outros smartphones pelo custo-benefício. A intenção dela aqui é disponibilizá-lo com um Q de luxo, um smartphone para poucos. Não podemos deixar de lado a coragem da Samsung em oferecer alguma coisa diferente entre um monte de smartphones que se diferenciam pelos detalhes, já que são poucos os modelos disponíveis por aí que trazem recursos verdadeiramente únicos. De qualquer forma, a questão aqui é ver se os usuários estão dispostos a investir no valor tão alto pelo status que a Samsung diz que o Galaxy S6 Edge traz. O que você acha? Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você! Tchau! Tchau!